A cena dela ficou bem legal. Nossa, bem animada pra caramba também, ela correndo ali. Ela ficharam aqui na cena dela. Bem legal. Olha só, que cena bem animada. Bem legal. Olha a mão, tem feito pra caramba a cena. Caramba, capricharam aí. Foda-se, a cena é muito bonita. Olha a trilha, meu Deus. Cena linda. Ela contra o sol ali, ficou linda a cena. Olha lá, a trilha. Carregando certinho, no momento certo. Olha lá. Crescendo no momento certo. O golpe dela. Nossa, a cena ficou linda. Aí sim, pô. Ah, como eu queria ver isso. Eu acho que foi a luta mais bem dirigida do Tio do Hero até agora. De todas as lutas que teve em Sanin. E o sonoro era perfeitinho, certinho. A única coisa que estragou foi o dragão sem... TG.